Fala gurizada, bom? Ó, já pra avisar que eu tô gravando esse vídeo 3 e meia da manhã, então se eu me enrolar, começar a divagar alguma coisa, meus vídeos também não são editados, enfim, tá avisado. Boa manobra, quem puder já deixar o like aí, já pra ajudar o videozinho a bombar. Tô aqui pra trazer uma notícia pra vocês, decidi que eu vou começar a fazer live na Trovo. Pra quem não sabe, a Trovo é uma plataforma de live tipo a Twitch, tipo a Animo, tipo o YouTube. As lives aqui não vão acabar, elas vão ser simultâneas a Trovo no YouTube. Isso que é legal, eu tava vendo, a Trovo permite eu fazer uma live simultânea lá e aqui, mesmo se eu tiver pego contrato com eles, eu posso continuar fazendo live aqui. Então eu posso deixar os dois chats abertos, streamando nas duas plataformas, só vou ter que configurar isso bem. Eu planejo a partir de hoje, dessa data de hoje, agora comecinho de fevereiro e final de janeiro, começar a fazer a live lá. E, bom, basicamente é isso. Pra quem não sabe, a Trovo, eles têm um sistema que se eu consigo uma certa quantia de horas, pessoas assistindo, etc. Eu consigo entrar no programa de parceria com eles, eu consigo ganhar dinheiro sem necessariamente ter que receber donate. Então, pra quem não pode ajudar financeiramente, puder assistir lá, me ajuda muito. Quem puder mandar aqui no Donate bolado, continue mandando, claro. Mas não vai mudar nada, cara, vamos continuar aqui no YouTube igual. Pra quem não sabe, a gente perdeu a Twitch, né, canal com 3k e meio recentemente, foi complicado. Mas tô tentando coisas novas, cara. Se eu conseguir um contrato com a Trovo, ganhar uma grana lá por fora com o contrato e ainda continuar aqui ganhando os donantes no YouTube e as lives que a gente já faz, cara, pra mim, excelente. E pra quem não sabe, eu também tô vendo filminho só que na Nimo. E lá também tô vendo se eu não consigo um contrato com a Nimo, porém o contrato assistindo filme eu acho que não rola lá. Mas é completamente tranquilo assistir filme, muito melhor que a Twitch. Então, eu não sei se eu vou voltar pra Twitch, talvez eu volte ou não. Mas o aviso é dado, rapaziada. Lives simultâneas no YouTube e na Trovo de gameplay e lives na Nimo de filme, beleza? Hoje mesmo vai ter live aqui, eu só tenho que conseguir configurar tudo. Vou deixar aqui na descrição o link da Trovo, quem puder seguir. Eu não faço a menor ideia como é que funciona lá, vou aprender junto com vocês, mas... Quem puder baixar o app no celular, quem puder ver pelo PC... O foco lá pra eu poder pegar um contrato e ganhar uma grana é horas assistidas. Então, quem puder colar lá, deixar a live que seja rodando, sabe? Mesmo que vá interagir pelo YouTube, deixar rodando na Trovo. Ou deixar rodando na Trovo e deixar o chat do YouTube, se quiser, sabe? Tipo, ou tanto faz. Eu, se der, tiver alguma maneira, eu vou unir os dois chats pro pessoal das duas plataformas conseguir se comunicar. Se não, vou responder os dois igual, vou deixar os dois chats abertos. Já é. É uma maneira que eu tenho de tentar me adaptar, né, cara? Porque, assim, às vezes o YouTube dá muito bom, às vezes não dá tanto. Tem dia que recomenda pra caramba, às vezes que eu pego 30, 40, 50 pessoas em live, tem donate. Tem dia que não recomenda pra ninguém. Então, só pra gente ter essa outra alternativa, né? Pode ser que dê muito bom lá. Na Nimo também tá lendo muito legal, tamo pegando bastante gente vendo filme. Basicamente isso, meus nobres. Obrigado pela presença, obrigado se você viu até aqui. Me segue na Nimo, me segue principalmente na Trovo. Assiste lá. Os joguinhos agora vão ser simultâneos aqui e lá. Fechou? Thank you. Thank you.